E aí, o Bruno Souza, olha o toque pro Valtinho, chute, que defesa do Johnny! Olha o Caio, dominou, fez a finta, que defesa do Andrei! 16 e 11, Cabreúva, olha o chute do Jé pra fora! Padre, muito obrigado. Daqui a pouco eu vou ler mais aqui, olha o chute, que defesa do Johnny! O homem tá pegando tudo, e aí... O Andrei fica ali no meio do gol, lá vai o Jackson! Olha o Jackson, bateu! Gol! Do Pato! O toque um pouquinho mais pra trás, tentou fazer a finta. Léo Borges mandou a bola pra área, gol contra! Gol! Da Soeva! Ih, roubou essa bola ali, o Pato, um chute do Jé de Pega! O Andrei faz grande defesa, Paulinho! Design do Jé de Arriga, também estão nos acompanhando e mandou um abraço pra gente e dando parabéns. Line pra pressionar, Jé, bola aqui pro Caio. Que grande lançamento, sai o goleiro da Andrei! Faz uma grande defesa! Foi muito bem o goleirão da Soeva. Olha o Bruno Souza, toca a bola aqui pela ala esquerda. Bela bola pro Léo Borges, o chute pra fora! Vadia pro Valdinho, dominou, saiu o goleirão, bateu pra fora! O Valdinho desperdiça! Fez o pivô que grande, toque pro Caio! Gol! Do Pato! Tocada esquisita pro Rizzo, ele conseguiu consertar a bola pro Léo Borges, bateu! Porque ele pegou pro Valdinho, a bola chega no fundo de quadra, devolve pra ele. Valdinho de novo, olha o fundo de quadra! Que golaço! Gol! Da Soeva! Da Soeva!